Fala pessoal da Freedom Brasil, o Snyzer aqui com mais um Destaques Freedom, nosso programa mensal que destaca os melhores vídeos dos nossos parceiros aqui que não são de games, vale lembrar isso Se você, presta atenção galera, olha só, tio Snyzer vai falar de novo Se você faz vídeo de videogame, né, você fez um vídeo de videogame, você pega e manda para o RankinMGN O link está na descrição Agora Snyzer, eu não fiz um vídeo de videogame, o que eu faço? Manda para cá, para o Destaques Freedom, beleza? Lembrando que vamos falar aqui agora dos destaques do mês de outubro, ou seja, os melhores vídeos que foram produzidos e publicados em outubro Agora, se você por exemplo quer participar para o próximo, você tem que pegar um vídeo seu de novembro e mandar Se mandar um vídeo de janeiro ou de julho ou de sei lá o que, não vale, beleza? Começando então o Destaques do mês de outubro com um vídeo daquela famosa tag que muitos youtubers fizeram e ainda fazem de vez em quando, aquela tag do eu nunca, estão ligados? Aquela brincadeira? Então, vamos ver o trabalho aí do vídeo do Aquarela Tubers A primeira, eu nunca colei na prova Aquela assim, o que? Tá Quer dizer que é CDF, né? Não ia tomar Não, tem que beber tudo, cara Ah, é tudo? Então vamos lá, já colei muito Nossa, eu nunca colei na faculdade e eu passava cola, eu passava muita cola Pelo tanto que eu já colei, acho que eu tomava Eu também, peraí, traz uma caixinha pra mim, por favor? O legal desse vídeo é justamente a ideia de você trazer outros criadores de conteúdo pra participar Isso é muito bom, é o famoso collab no YouTube, né? Vídeo colaborativo As pessoas que você trouxe, a Thaís e a Carol, também tem canal no YouTube E isso ajuda, né? Até porque vocês aproveitam a oportunidade de estar gravando uma tag dessa, estar gravando junto De, além de ter gravado um vídeo pro teu canal, grava um pro delas, vice-versa Um público do canal vai pro outro Isso é muito legal dentro do YouTube E é muito bom ver vocês fazendo isso Então parabéns A brincadeira ficou muito bem divertida, ficou bem editado também O áudio ficou bacana, ficou tudo show de bola As perguntas ficaram engraçadas, tá? A reação de vocês estava engraçada Então merece mesmo um espaço aqui no destaque do mês de outubro Continuando com os destaques agora do mês de outubro Nós temos um vídeo que falou de um tema até atual no Brasil Que foi lá, eu não li sobre isso muito bem, né? Eu não tô lá pra saber disso, eu tô em Portugal Mas tava tendo uma lei de meio que proibir Ou não sei o que, jogos e outras coisas que tenham símbolos religiosos e tudo mais Então o parceiro, ele fez um vídeo falando sobre isso Conheçam o trabalho do canal CAST42 Vamos ver o que trata a lei aqui O projeto de lei do deputado Feliciano Olhando aqui na lei mesmo, no texto da lei Eu não tô me vazando na emenda da lei, tá? Ele vem lá e diz no primeiro artigo Esta lei modifica o artigo 74 da lei 8.069 de 13 de julho de 1990 Para obrigar as exibições ou apresentações ao vivo Abertas ao público Tais como as circenses, teatrais e shows musicais A indicar em classificação indicativa adequada às crianças e aos adolescentes E proibir que a programação de TV, cinema, DVD, jogos eletrônicos E de interpretação, RPG, exibições ou apresentações ao vivo Abertas ao público Profanem símbolos sagrados O que eu achei bem bacana nesse vídeo foi justamente o que o parceiro fez Assim, eu não tô acompanhando bem o que aconteceu com esse projeto Se ele andou, se ele não andou, se tá parado Não sei como é que tá Mas ele pegou, leu a proposta do projeto Leu a constituição junto Ele é advogado, ele fala isso no vídeo também Então, ele tem lá um embasamento E ele tá com os textos na frente dele, entendeu? Ele não tá apenas exprimindo a opinião dele Ele tá se baseando na lei Que ele estudou, que tá ali na frente dele também Então, eu acho esse tipo de informação bem bacana É um tipo de vídeo diferente, entendeu? Se trata de um canal de games Mas esse vídeo, ele não foi exatamente sobre videogame Ele não mostrou um jogo e tudo mais Ele falou de um assunto mais abrangente Por isso que pode participar aqui do Destaques E merece um espaço também Muito bem E agora, senhoras e senhores Eu vou apresentar pra vocês um canal Que me surpreendeu Eu achei bem bacana a cara dele, entendeu? O banner tá bem feito As thumbs estão bem feitas Título, descrição A filmagem também é boa A pessoa, né? O parceiro Ele se expressa muito bem Então vamos conhecer o trabalho do canal Papo Dado E a pergunta de um milhão de dólares é O que fazer quando alguém, na teoria Deveria te fazer o bem Mas na prática não é bem assim Que a coisa se dá A vida é bem louca, né? Ao mesmo tempo, esse é um cenário Até bastante comum Entre pequenos e médios grupos de convivência Achar que fulano quer o seu melhor Quando, na verdade, ele só quer mesmo o melhor dele Querer o seu melhor Até pode ser uma manifestação espontânea Fiel de fulano Desde que o seu melhor também seja o melhor pra ele Compreende? A intro do vídeo é bem feita Você fala bem Edita bem A iluminação é boa O áudio é bom, entendeu? Então, tipo É tanto conjunto de coisa boa Num canal Que merece estar aqui no destaque E o lugar de destaque é justamente pra isso É pra destacar Coisas boas que temos aqui na Network Então, gente Passem lá no canal do Papo Dado Não só no canal dele Mas também no Aquarela Tubers Também no Cast 42 E confira o trabalho dos nossos parceiros Que tiveram esse destaque Então, galera Lembrando Esse foi o Destaques do mês de Outubro Agora, próximo é o Destaques do mês de Novembro Então, peguem os seus vídeos aí Que não são de videogames Que foram enviados e publicados em Novembro E mande no formulário que tá na descrição Pra concorrer pra aparecer no próximo mês Beleza? Ficamos por aqui E voltamos mês que vem Até mais, galera Tchau